Não invente um machucado pra ficar desfilando na minha frente. Eu me machuquei mesmo. Então você devia estar usando isto. Steven, diz tchau pro Alan. Ele tá indo embora. Tchau, Alan. Tchau, Steven. Mas fica frio, tá? Eu vou voltar. O que que tá acontecendo? A June e eu. Nós estamos tendo uma separação litigiosa. Separação litigiosa? Ela te pôs pra fora, né? Ela me pôs pra fora. Onde é que você vai ficar? Tava pensando em ficar com você. O Alan foi embora pra sempre? Não sei, Steven. Eu devia ter conversado com você sobre isso. Porque sei que o Alan tem sido como um pai pra você. E sei o quanto vocês se adoram. Às vezes, as coisas acontecem tão de repente com os adultos. Que é difícil pras crianças entenderem. Ficou triste? É que eu gosto de saber o que tá acontecendo na minha família. O que é que eu posso dizer? Eu fiquei surpreso. Ah, você tá surpreso. Eu tô arrasado. Jay, o que que a gente faz quando acontece uma coisa dessas? A maioria das pessoas se atiram no trabalho. Vai ser mais duro pra você, porque você não tem emprego. Obrigado, Jay. Eu vou arrumar um emprego. Eu já resolvi, já tomei essa decisão. Vai ser uma boa jogada. Psicologicamente. Eu vou parar de pensar nessa situação e vai me fornecer alguma segurança enquanto eu planejo o meu próximo número. Você não tá fazendo isso, só vai pressionar a Julia? É claro que não. Escuta, será que você não me arruma nada lá no seu emprego, não? Ah, eu não sei. Bom, eu acho que... Você teria que usar terno. Usar um terno? Eu tenho um terno. Se é que a Julia pôs na mala.